Meus lindos, vocês acham que 100 dólares no csgo.net vira alguma coisa legal? 200, 200 dólares, vocês acham que vira alguma coisa legal? É, 200 vira... 200 dólares vira 280 usando o cupom Saulo, né? Tamo aqui no csgo.net com nada de dinheiro e eu vou depositar 200 dólares aqui no site, velho. Deixa eu abrir o meu daily bônus. Vamos lá, vou depositar 200 dólares usando o cupom Saulo. O cupom Saulo me dá 40% de bônus, ou seja, 200 vira 280. E a gente vai ver o que a gente vai conseguir fazer com esses 280 dólares. Tomara que a gente recupere pelo menos os 200 que a gente tá investindo, né? Vamos lá, vou depositar por cartão de crédito, vou depositar 100 dólares duas vezes, porque meu cartão só passa de 100 em 100. Vamos gastar esses 80 dólares que a gente tem. Vamos gastar na caixa Bumbum, velho. Essa caixa é um absurdo. Essa caixa Bumbum é um absurdo. Eita, calma. Tá alto, tá alto, Sauleira. Pronto, já diminuiu o volume. Tô falando... Ai, velho. Eu já ia comemorar essa caça, que daí eu vi a lua e eu falei, ah, não vai me dar uma caia e uma lua. Tá, gastamos 19 pra ganhar 10. Gastamos 19 pra ganhar 16. Vamos tentar ganhar alguma coisa de bônus aqui, pega, velho. Gastamos 19 pra ganhar 28. Mais 5. 19 pra ganhar 18. 19 pra ganhar 16. 19 pra ganhar 7. 19 pra ganhar 8. Oi, oi. Ô, CS Bonetti. Tá, temos 41. Vou abrir 10 de uma vez, velho. 10 Bumbum Case de uma vez. Essa caixa aqui, os inscritos tão se dando bem tudo nela. Por que que eu não me dou, velho? Por que que eu não me dou bem nessa caixa, velho? Não sei. 20 dólar no contrato. 20 virou 11. Ah, mano. 11 tem que virar meus 80 de volta, senão eu nem vou ficar feliz. É, não virou, não. É, vamos direto ao ponto, velho. Caixinha de faca, sem mais. Pum. Tem que virar pelo menos os 200. Parou, 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 parou. A carnavagem é fade, velho. 150. Ah, mano. Vocês estão ligados que eu tô... Hoje. Tá, eu queria uma dessa, vai. Não vou nem pedir muito. Eu depositei 200. Ganhei 280. Abri as caixas lá, só me fudir. Vamos pagar pra ver, cara. Tá, porra. Deu bom, velho. 200 dó... Ah, uh, uh. Deu bom, rapaziada. 145 dólares. Virou 466. Eu já vou pegar essa flip, velho. Eu já vou pegar essa flip. Flip Marble Fade. Linda, 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 linda. Mano, quando eu não tinha mais esperança nenhuma, vem esse drop sensacional no aprimoramento, velho. Eu abro uma dos eus. Eu tô com 4 dólares e 60 centavos. 4 dó e 60. Dá mais uma bumbum, velho. Uma bumbum, então. Como quem não quer nada, velho. Uma bumbum. P250 Franklin. 2,70. Tem algum all-in que é 2,70? 7% de vinha úspo, velho. Nossa, é uma porcentagem boa de vinha úspo, entendeu? Não, ó. Mas não veio, né? A porcentagem era boa, mano. Eu vou ganhar uma faca com 73 centavos. Fica vendo. Tá, galera. Tá, galera. Será que já chegou? Vamos esperar chegar a flipzinha. Velho, a gente transformou 200 que a gente depositou em uma flip knife de 466 dólares. Deve vir Factor New StatTrack que vale 487. 487. Provavelmente vai vir essa. Se não vier ela, clã, ela vai devolver aqui pro site e a gente solicita outra. E boa. Ela veio, do jeito que eu falei, StatTrack, ela vale 2.500 reais. A gente depositou 1.000 reais e retiramos 2.000 e quanto? 2.400. A gente multiplicou nosso dinheiro por 2.5, velho. A gente praticamente ganhou o dobro e mais um pouco. Deu pra entender? É, o bagulho é louco. Vamos dar uma olhada nessa skin dentro do jogo. E vamos torcer pra ela vir Fire and Ice. Qual a chance da gente ter ganhado uma Fire and Ice agora, velho? Desse lado aqui não é Fire and Ice e desse lado também não. Ela é... Ela tem as três cores, né? Amarelo, azul, vermelho. Show. Mano, tá bonita essa faca. Ela veio com float 0.02. Linda demais. E ela é StatTrack, ou seja, mostra a contagem de kills na lâmina. Que faquinha sensacional, hein, clã? Sempre que você for depositar no csv.net, deposite utilizando o cupom Saulo que você ganha 40% de bônus. Essa é a calma, meus lindos. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.